Boa tarde a todos, hoje é dia 14 de agosto, acabei de apresentar uma denúncia ao Ministério Público do Estado do Tocantins em face da Prefeitura Municipal de Palmas, em que com uma verba de mais de um bilhão de reais todos os coletes balísticos da Guarda Municipal de Palmas estão vencidos, isso mesmo, é estarrecedor mas estão vencidos os coletes dos guardas municipais que são obrigados hoje a trabalhar com esses coletes vencidos então fizemos a denúncia do Ministério Público e esperamos que seja rápida a solução dada ao promotor e a responsabilidade dessas autoridades que submetem esses bravos guerreiros da Guarda a esse trabalho indigno que é trabalhar com o seu colete balístico vencido, vencido desde 2020, 2021, 2020 Inscreva-se no canal